Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Mundo dos Famosos e no vídeo de hoje faremos uma viagem ao passado e veremos como os atores principais do filme Os Batutinhas mudaram ao longo dos anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lançado em 1994, Os Batutinhas rapidamente se tornou um clássico amado por muitos. Vamos ver onde os atores estão agora? Travis Tedford interpretou o personagem Spanky em Os Batutinhas, lançado em 1994. No filme, Spanky era o líder carismático do clube Os Batutinhas, conhecido por suas ideias mirabolantes e por ser o coração do grupo. Após o sucesso de Os Batutinhas, Travis Tedford continuou a trabalhar como ator, mas de forma mais esporádica. Ele apareceu em alguns projetos de televisão e cinema, incluindo o filme Freaky Friday, 2003, estrelado por Lindsay Lohan. No entanto, Travis optou por se afastar da indústria do entretenimento e buscar outras oportunidades fora do meio artístico. Nos últimos anos, Travis Tedford tem mantido uma vida privada fora dos holofotes. Tedford está trabalhando atualmente como especialista em marketing de uma empresa de créditos da União, no Texas. Embora Travis Tedford tenha se afastado da atuação, sua interpretação carismática como Spanky em Os Batutinhas continua sendo lembrada e apreciada pelos fãs do filme. Sua atuação divertida e sua presença marcante contribuíram para o sucesso duradouro dessa comédia clássica. Bug Hall Interpretou o personagem Alfalfa em Os Batutinhas, lançado em 1994. No filme, Alfalfa era conhecido por sua paixão pela música e por seu amor pela personagem Darla. Após o sucesso de Os Batutinhas, Bug Hall continuou sua carreira como ator, aparecendo em diversos projetos de televisão e cinema. Ele atuou em filmes como Pequeno Rincão em 1995 e Guedaclou em 2002, além de fazer participações em séries de TV populares como CSI, Crime e Sense Investigation e Charmed. Bug Hall também trabalhou em outros filmes ao longo dos anos, incluindo produções independentes e de baixo orçamento. Ele manteve uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilhou atualizações sobre sua carreira e vida pessoal com seus fãs e seguidores. Brittany Ashton Holmes Que interpretou a personagem Darla em Os Batutinhas. No filme, Darla era adorável e travessa paquera no clube dos Batutinhas. Após o sucesso de Os Batutinhas, Brittany Ashton Holmes continuou sua carreira como atriz infantil, mas optou por ser afastada da indústria do entretenimento pouco tempo depois. Ela apareceu em um papel secundário no filme Em Romanoide em 1996, mas depois decidiu se concentrar em sua vida pessoal. Brittany Ashton Holmes deixou a carreira de atriz logo após o filme, se formou em ciências políticas e, ao que parece, atualmente vive uma vida normal de dona de casa, fora dos holofotes, e ela não tem nenhuma rede social. Embora Brittany Ashton Holmes não esteja mais ativa na atuação, sua interpretação cativante como Darla em Os Batutinhas continua sendo lembrada pelos fãs do filme. Sua personagem encantadora na tela deixou uma marca duradoura e contribuiu para o charme e o sucesso do longa-metrágico. Ross Beckley interpretou o personagem Buckwheat em Os Batutinhas, lançado em 1994 no filme. Buckwheat era conhecido por sua fala peculiar e suas travessuras engraçadas. Após o sucesso de Os Batutinhas, Ross Beckley continuou sua carreira como ator, aparecendo em diversos projetos de televisão e cinema. Ele atuou na série de televisão Um Maluco no Pedaço como o personagem Nick Banks, o irmão mais novo de Will Smith. Essa foi uma das interpretações mais notáveis de Ross Beckley após sua participação em Os Batutinhas. Ross também teve papéis em outros filmes, como Independence Day, em 1996, onde interpretou o filho do personagem interpretado por Will Smith. Ele também apareceu em séries de TV como Profiler e John D. Amy. Após alguns anos, Ross Beckley decidiu se afastar da atuação e buscar outros caminhos. Ele frequentou a Universidade Estadual da Califórnia, onde estudou cinema e mídia. Além disso, ele também tem se envolvido com empreendimentos no setor imobiliário, mas decidiu seguir carreira como um DJ. Kevin Jamal Woods Interpretou o personagem Steining em Os Batutinhas No filme, Steining era um dos membros do Clube dos Batutinhas, conhecido por seu estilo único e seu senso de humor. Após sua participação em Os Batutinhas, Kevin Jamal Woods continuou sua carreira como ator, embora tenha diminuído seu envolvimento na indústria do entretenimento ao longo dos anos. Ele apareceu em algumas produções de televisão, como a série Family Matters e no filme para a TV, The Gregory Heinz Show. Apesar disso, a interpretação de Kevin Jamal Woods como Steining em Os Batutinhas permanece como um marco em sua trajetória como ator. Sua atuação engraçada e carismática contribuiu para o sucesso do filme e deixou uma impressão duradoura nos fãs. Jordan Rocco Interpretou o personagem Froggen em Os Batutinhas. No filme, Froggen era conhecido por sua voz peculiar e seu jeito divertido de falar. Após o sucesso de Os Batutinhas, Jordan Rocco continuou sua carreira como ator infantil, como Step by Step e Seventh Heaven. No entanto, após alguns anos, Jordan Rocco se envolveu com empreendedorismo e fundou sua própria empresa chamada Rocco Talent. Através dessa empresa, ele atua como agente e gerente de talentos, representando outros atores e atrizes. Embora Jordan tenha se afastado da atuação, sua interpretação marcante como Froggen em Os Batutinhas continua sendo lembrada e apreciada pelos seus fãs do filme. Sua voz distinta e seu carisma único contribuíram para a popularidade do personagem. Black Macaive Ewan Interpretou o personagem Waldo em Os Batutinhas, um dos membros do Clube dos Batutinhas. O filme foi lançado em 1994 e Blake trouxe a vida do personagem Waldo, conhecido por seu estilo peculiar e sua personalidade excêntrica. Após o sucesso de Os Batutinhas, Blake continuou a trabalhar como ator e expandiu sua carreira em diferentes áreas artísticas. Além de atuar, ele também se envolveu com música e canto. Blake fez algumas aparições em séries de televisão populares, como Four House e The Drew Curry Show. Além disso, Blake Macaive encontrou sucesso como cantor e compositor. Ele lançou alguns álbuns, incluindo The Time Manipulator e I Wish I Didn't Need You. Sua música abrange vários gêneros, incluindo pop e soul. Além de suas atividades artísticas, Blake também é conhecido por seu ativismo e defesa dos direitos LGBTQ+. Ele é abertamente gay e tem sido um defensor ativo da comunidade, participando de eventos e apoiando organizações que promovem a igualdade e a inclusão. Zachary Mary, também conhecido como Porky, interpretou o personagem na comédia clássica Os Batutinhas com apenas 3 anos. No filme, ele interpretou um dos membros do grupo de crianças travessas, chamado Clube dos Batutinhas. Zachary trouxe vida ao personagem Porky, que era conhecido por seu apetite insafissável e suas trapalhadas engraçadas. Após o sucesso de Os Batutinhas, Zachary continuou sua carreira como ator infantil, aparecendo em outros projetos no cinema e na televisão. Embora tenha sido mais conhecido por seu papel em Os Batutinhas, ele trabalhou em outros filmes como Hing Tintin, The Adventure Begins, em 2005, e She's No Angel, em 2001. Também fez participações em séries de TV populares como The X-Files e Walking Texas Ranger. Sam Saleta interpretou o personagem Butch em Os Batutinhas. No filme, Butch era o líder de um grupo rival, e era conhecido por suas travessuras e rivalidades com o Clube dos Batutinhas. Após o sucesso de Os Batutinhas, Sam Saleta continuou a trabalhar como ator infantil e apareceu em algumas produções de televisão. Ele fez participações em séries populares, como Friends e Step by Step. Além disso, ele emprestou sua voz para personagens em séries de animação, como Pepper Ann e Rocket Power. No entanto, nos últimos anos, Sam Saleta tem mantido uma presença mais discreta na indústria do entretenimento. Além de sua atuação, Sam Saleta também é conhecido por seu talento musical. Ele é vocalista e guitarrista de uma banda de rock chamada Antenium, que alcançou sucesso moderado nos anos 2000. Embora a carreira do ator Sam Saleta tenha sido mais notável durante sua infância, sua interpretação como Butch em Os Batutinhas continua sendo lembrada pelos fãs do filme. Blake Jeremy Collins interpretou o personagem Won em Os Batutinhas, lançado em 1994. No filme, o One era um dos membros do grupo rival e era conhecido por suas travessuras e rivalidades com o clube dos Batutinhas. Após o sucesso de Os Batutinhas, há poucas informações disponíveis sobre a carreira de Blake Jeremy Collins. Ele teve uma participação pontual no filme. Fora dos holofotes, Blake Jeremy Collins optou por levar uma vida mais privada. Portanto, informações atualizadas sobre sua carreira e atividades recentes são limitadas. Embora a carreira de ator de Blake Jeremy Collins possa não ter se desenvolvido após Os Batutinhas, sua participação no filme continua sendo lembrada pelos fãs de longa-metragem. Sua interpretação como One contribuiu para a dinâmica e a diversão do enredo. É sempre fascinante ver como as estrelas mirim se desenvolvem e crescem. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo se você gostou. E deixe um comentário abaixo quem você gostaria de ver em nossos próximos Antes e Depois. Vou ficando por aqui. Obrigada por assistir mais uma vez e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri